Olá, o CNT Notícias RS está no ar, fique com a gente. Prefeitura de Caxias do Sul publica decreto com regras para estabelecimentos no enfrentamento à Covid-19. Festa Nacional da Uva abre cadastro para artistas caxienses. Palácio Piratini completa 100 anos. Compras com cartões têm alta nos primeiros três meses do ano no Brasil. A partir dos critérios estabelecidos no sistema de avisos, alertas e ações, modelo agora adotado pelo governo gaúcho para a prevenção à propagação da Covid-19, o Comitê de Crise da Prefeitura de Caxias do Sul definiu novos regramentos que estão descritos em um decreto publicado na segunda-feira.